A música Cracolândia é de fato uma das músicas que mais tem chamado a atenção no cenário nacional no presente momento Se você chegar aqui no Youtube e digitar Cracolândia automaticamente será o primeiro som a ser apresentado E também um dos sons com uma das maiores visibilidades dos últimos tempos Em apenas uma semana bateu mais de 30 milhões de visualizações Lembrando que voltamos aí no Brasil o primeiro react da música, beleza? A música já conta com inúmeros reacts, inúmeros trabalhos apresentados e a música parou o Brasil E principalmente não só em questão de criação de conteúdo Mas também na consciência de várias pessoas que utilizam por intermédio das substâncias que foram apresentadas E foram o motivo da música ter sido feita Se você não entendeu o conceito da música ou algo do tipo Você pode pesquisar aqui no canal Tem vários vídeos aí no qual eu explico pra vocês E falo até mesmo dos artistas passando as suas próprias visões sobre o bagulho, tá ligado? Eu gostei bastante do som, como vocês sabem, trouxe muita coisa E automaticamente dessa vez, tá ligado? A gente vai falar pra vocês sobre uma situação que aconteceu com o MC Ariel Vendo o show aí, tá ligado? E todo mundo cantando a música e ele foi surpreendido por crianças A gente vai mostrar pra vocês isso E o primeiro link aqui na descrição do canal é o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail marcoduzantescontato.com É lá que a gente desenvolve todo tipo de divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Divulgar no maior canal de trap do Brasil Que é o canal Marcoduzantes Chama lá no e-mail marcoduzantescontato.com E o segundo link é o meu canal de vlogs Beleza? Aí a gente troca aquela ideia foda Então vamos falar pra vocês aí sobre o assunto E comentar sobre tudo que vem acontecendo Então vem comigo Vamos falar pra vocês Rapaziada, um recado importante aqui pra você Que quer ganhar seguidores do seu Instagram, fi Vou estar sorteando mais um carro aí lá no meu Instagram Dessa vez mais uma Saveiro Que é o carro que mais buga o meu Instagram Meu último sorteio de Saveiro Deu 25 mil seguidores para os patrocinadores E aí que você quer ganhar seguidores Se quiser ser um patrocinador desse sorteio Mais de 50% da lista já foi fechada em menos de uma semana O link do WhatsApp do patrocinador vai estar aqui embaixo É só você chamar lá E tem todos os dados e todas aí Dúvidas que você quiser tirar Lá pra ser um patrocinador desse sorteio Preço muito baixo Você pode dividir e parcelar até duas vezes Chama lá que vai ser mais um sorteio top no meu Instagram Demorou? Seja um patrocinador Como eu estava falando pra vocês O som é muito foda Automaticamente ganhou muita visibilidade Pelo fato de ter tocado muitas pessoas Se você for pesquisar sobre os reacts Que foram apresentados aí E também a reação das pessoas Não só as postadas no YouTube sobre a música Ela chamou muita atenção Todo mundo ficou surpreendido E automaticamente isso viralizou bastante E foi a vez aí pra você que por exemplo não sabe Eu vou deixar um trecho de um vídeo Que é a primeira vez no qual Os rappers escutam a música pronta Principalmente mostra ali O Ria SP e também O Ariel basicamente chorando com essa situação Tá ligado? Se você não viu essa parte aí Não viu esse vídeo Eu vou deixar passar pra você um pedaço aí agora Mulher cada pensa lá na frente Antes de ser consequente Tirar a ideia dos outros pra usar Eu vou passar a visão pros meus O T start O T start E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar Caracolândia tá lotada, curioso, então tá lá, tá chacoalhado E a ilusão faz sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar Vou me instruar, me tire dessa rua escura Fui dominado pela droga, desistido em sino Veio o apocalipse sombria o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o carro Currículo no artigo 12, tava pegando Caracolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corres, eu vi os manos, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas, os pais O desespero da sua família A necessidade fez o menor que eu vou ver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder, não vai parar pra aqui 18 anos, 15, 17, preso sem viver Amigo de copo tão hot, hot Não, aqui é um parceiro meu, mas meu pai também usava droga A família do meu pai todo, a minha mãe também usava droga Só que minha mãe foi pro negócio de coisa não, tá ligado? Aí meu pai mesmo, meu pai, meu tio, tudo morreu Mas aí, ensinamento Foi pro brother? Tá ligado? É, mas eu vou vindo falar num carro, né? Porque eu vejo o jeito, eu fico triste, mano Era tipo um truto assim, tipo mais velho assim, tá ligado? Tipo o moleque que nós inspirava assim, que era um pouco mais velho que nós Assim que nós falava, aí esse moleque aí, sabe? É a vida, né? Mas essa história é de vários É de vários, tipo, não é só a minha família também Mas é que o maluco perdeu É uma realidade que se repete várias vezes em famílias e pessoas diferentes, né? Depois que não tem mais nada Enquanto a lá tá chavalhando E a ilusão, com a sensação de ser mais poderoso Vários vai lembrar o chato Caracolândia tá lotada de curioso E aí, como vocês viram Foi um fato de uma emoção dos próprios artistas que criaram a música Que automaticamente tende a ser uma das músicas mais escutadas Se não a mais escutada no Brasil na última semana Beleza? Mas agora eu quero mostrar pra vocês Que foi dentro de um show No qual o MC Ariel tava lá E tudo mais fazendo o seu show Que duas crianças automaticamente entraram lá no palco, né? E cantaram a música E automaticamente a reação do MC Ariel Foi bem interessante Chamou muita atenção E muito emocionante também De todo mundo que tava naquele recinto E naquele local A situação chamou muita atenção O público ficou bastante impressionado com isso E é uma cena, vamos dizer assim Que mexe muito com a gente Então vou deixar passar pra vocês aí agora Não precisa morrer Pra falar com Deus É... 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 Fala a sua visão É... Tá, porra Será que eu posso achar o dedoio no prazo? Vai! 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 Como vocês viram, a cena realmente mexe muito com a rapaziada, automaticamente todo mundo ficou impressionado com isso E o bagulho é o seguinte, mano, é muito interessante você ver como aquilo funciona Que realmente você pode ver que a música tem o poder de tocar as pessoas, tá ligado? O som aí, como eu disse pra vocês, Cracolândia tá considerado pra ser um dos sons do ano de 2020, tá ligado? Possivelmente vai ganhar sim em várias enquetes e votações Porque se você for ouvir aqui nos comentários o som e tudo mais Já passam de mais de 70 mil e muitos comentários bem emocionantes E a música também praticamente nem tem dislike Algumas pessoas tem esse intuito aí de deslikes, já que não viu Mas são dislike que são desconsideráveis, tá ligado? Então a música mexe bastante com as pessoas E mano, que foda, né? Não tem como negar que não foi um projeto que realmente tocou muitas pessoas Eu quero que vocês comentem aqui embaixo as suas opiniões O que vocês acharam disso Realmente fiquei bastante impressionado com a criançada ali cantando Na ponta da língua, tá ligado? E o bagulho ficou muito foda Então passa a sua visão aqui Eu quero saber o que você tem a dizer Se você curte a música, se você gostou da cena aí E de toda essa situação Morou? Então é nóis, já comenta aqui embaixo, beleza? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Já se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição É o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail Marco200contato.com Segundo link no meu canal de vlogs, beleza? Então é nóis, tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau